Ainda falando em Rio Preto, pessoal, a Câmara de Vereadores aprovou a criação de uma comissão especial de inquérito para investigar as denúncias de corrupção na empresa municipal de urbanismo, EMURB. Na primeira sessão do Legislativo em Rio Preto, os vereadores aprovaram o requerimento que cria a comissão especial de inquérito para investigar a empresa municipal de urbanismo. A SEI vai apurar denúncias de irregularidades na licitação do aplicativo Área Azul Digital. O próximo passo para criar a comissão especial de inquérito é fazer o sorteio dos quatro integrantes. Além de Marco Rilo, vereador autor deste requerimento que cria a comissão especial de inquérito, outros oito vereadores disputam uma vaga. A presidência da Câmara já adiantou que deve fazer o sorteio até o fim desta semana. Eu espero que nós tenhamos sorte de cair quem realmente deseja investigar a EMURB. O objetivo principal é ver tudo o que ocorreu errado, principalmente a Área Azul Digital, que foi um dos pivôs, e a corrupção, falsificação de talonária de Área Azul. Outra proposta que chamou a atenção neste primeiro dia nem mesmo estava na pauta de votação. Manifestantes levaram cartazes contra um projeto de lei do vereador Paulo Paulera, do PP, que quer autorizar as indústrias e as lojas do comércio a funcionarem em qualquer horário. Nós somos contras em razão de que os comerciários têm uma série de obrigações dentro da sua jornada de trabalho, que ela é pré-determinada, que inicia às oito e vai até às dezoito. A flexibilização da forma como está sendo colocada não vai trazer melhoria ao comércio em geral, como eles estão colocando aí para a sociedade. Nós temos uma lei que regra o horário de funcionamento do comércio e da indústria em geral, de 30 anos atrás, totalmente atrasada, totalmente arcaica. E nós fizemos agora apenas a adaptação daquilo que já aconteceu em Brasília, que foi a votação da questão trabalhista. Então nós estamos apenas modernizando aquilo que o Rio Preto estava atrasado. Sete projetos foram votados. Entre eles foi aprovada a proposta que institui o chamado Relatório Fiscal de Arrecadação Tributária dos Bairros. O objetivo é divulgar o valor dos impostos recolhidos em um bairro e o quanto foi investido nesse local. Cada região da cidade vai saber o quanto ela arrecada. Então imaginemos que você mora num lugar que tem um fluxo exagerado de caminhões, devido a fatores da própria arrecadação. Então, ora, se você já sabe que lá tem um fluxo maior de veículos, maior de pessoas, e que ali arrecada-se mais, é justo que aquela região da cidade tenha de volta os benefícios.